Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, sou a Monique Guialdi, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, já aproveita e já se inscreve aqui embaixo e também já deixa seu like, que essa é a forma de eu saber que você gostou do vídeo e quer receber mais conteúdos como esse. Também aproveita pra ativar o sininho que tá mostrando aí pra vocês, pra vocês sempre receberem notificação de vídeos novos. E também aproveitem pra me seguir aí no Instagram que tá aparecendo pra vocês, eu tô sempre postando um pouquinho da minha rotina aqui em Boston, sempre trazendo e mostrando novidade pra vocês. O vídeo de hoje foi um vídeo um pouquinho diferente, ele não foi gravado todo junto, eu tô fazendo essa introdução pra vocês separada do vídeo que eu realmente gravei. E foi um vídeo meio que inesperado, assim, eu tava dirigindo, eu tava indo trabalhar, e aí de repente aconteceu uma coisa assim que eu falei, eu preciso parar, fazer um vídeo. E agora, na verdade, eu vou explicar um pouquinho pra vocês melhor, contextualizar vocês melhor do que que aconteceu. Antes da gente começar esse vídeo, eu queria muito pedir, assim, a compreensão de vocês. Eu queria muito pedir que vocês assistam esse vídeo com a mente aberta, porque algumas pessoas podem entender esse vídeo de maneira errada, né? Às vezes podem ter até um julgamento. Então, assistam esse vídeo com a mente bem aberta, bem tranquilos, tentem entender, assim, ao máximo o que eu quero trazer aqui pra vocês, porque eu tenho certeza que é uma informação muito legal, tudo que eu vou falar e mostrar aqui pra vocês vai ajudar muita gente. E se talvez você ache que isso não faz sentido pra você, que não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Se você conhece alguém e que você sabe que essa informação vai ser útil, que vai poder ajudar essa pessoa, então eu peço que você compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque eu sei que vai ser muito bom. Por que eu decidi fazer esse vídeo sobre esse assunto, né? Primeiramente porque eu achei isso muito legal, até por isso que eu decidi parar lá pra ver, aproveitar pra filmar um pouquinho pra vocês, pra poder me informar, saber direitinho como funciona e poder passar essa informação adiante. Cada pessoa, quando vem pros Estados Unidos, vem numa situação, cada um é cada um, cada um tem uma história, tem gente que vem sozinha, tem gente que vem em casal, tem gente que vem em três pessoas, tem gente que vem com dois filhos, um filho, três filhos, cada um tem uma história diferente, cada um tem uma situação diferente. O que eu tô aqui fazendo é dividindo a informação que eu tenho com vocês, e espero que possa ajudar muitas pessoas, porque eu sei que muita gente chega aqui, passa muito perrengue, passa muita dificuldade, principalmente no começo, isso é muito normal. Eu tenho certeza que é uma ajuda muito bem-vinda, principalmente pra quem tá chegando, pra quem tá recém-chegado aí, ainda tá conseguindo, sabe, se adaptar, vai procurar trabalho, enfim. Assim como tem gente que quando chega, procura móveis de doação, procura várias coisas, sabe? Eu acho que quando a pessoa tá chegando aqui, quanto mais ajuda ela tiver de todos os lados, melhor é pra ela, porque o comecinho de todo mundo é difícil, sabe? É muito complicado. Então, se você puder ter ajuda de imóveis, de roupas, de comida, seja lá do que for, de trabalho, sabe? Qualquer coisa, qualquer boa ação vai ser muito útil, vai fazer toda a diferença, acho que no comecinho, sabe? Pra dar esse start aí. Então, bom, o que que aconteceu, né? O que que a gente vai ver aqui e conversar no vídeo de hoje? Na verdade, algum tempo atrás, eu estava indo trabalhar, estava indo numa casa lá em Brooklyn, onde eu já trabalhei de babá, e estava indo organizar essa casa, trabalhar pra fazer organização, e aí quando eu tava quase chegando já nessa casa, eu passei numa rua, já bem pertinho assim, chegando quase no trabalho, e eu vi uma igreja, e na frente dessa igreja tinha uma fila, e aí eu fiquei olhando, observando um pouquinho, e aí que aquelas pessoas que estavam nessa fila, era pra pegar alimentos. E aí eu lembrei que uma amiga minha já tinha me contado, né, sobre isso que existe aqui, que ela inclusive já participou, sendo voluntária, trabalhando lá junto, pra dar o alimento pra essas pessoas, e enfim. Existe aqui nos Estados Unidos essa coisa chamada de food bank, né, que na verdade é quase como se fosse uma cesta básica no Brasil, as pessoas podem ir lá, e aí elas podem escolher alimentos que elas querem levar pra família delas. E foi mais ou menos isso que aconteceu, então eu tava passando, eu vi esse lugar em frente dessa igreja, eu nunca tinha visto isso, então eu decidi parar lá, pra ver como que era, como que funcionava, e aí então eu vou explicar pra vocês, como que é que isso funciona. Eu cheguei lá, peguei a fila, aí primeiro você passa, como se fosse um check-in, tem uma mulher que fica, né, anotando ali, fazendo as anotações, faz algumas perguntas pra você, né, você fala seus dados pessoais pra ela, seu nome, seu endereço, seu telefone, onde você mora, e aí ela pergunta quantas pessoas tem na sua casa, quantos adultos, se tem criança, e se tem algum idoso. E aí dependendo do número de pessoas que você passa pra ela, dependendo do número de pessoas que tem na sua casa, é de acordo com a quantidade de comida que você pode pegar. E como que funciona? Isso funciona 100% de forma gratuita, eles recebem doações de mercados, né, de pessoas, enfim. Esse lugar que eu vou mostrar pra vocês no vídeo, eu não apresentei documento nenhum, eu não precisei absolutamente de nada. Eu só fui, falei meu nome, quantas pessoas tinham em casa, aonde eu morava, e foi isso. Aí no primeiro momento, ela já me mostrou quais as opções de carne que tinha lá pra escolher, que na hora tinha só três carnes, que o resto já tinha acabado, eu sei que tinha carne moída, tinha frango, e tinha mais alguma outra coisa. E ela perguntou qual que eu queria, eu podia escolher dois, né? E foi o que aconteceu. Então eu peguei uma fichinha com ela, ela me deu, falou que eu podia ir pra próxima mesa, e ela falou que se eu voltasse lá da outra mesa, eu já ia ter meu cartãozinho. E aí quando eu fui pra outra mesa, tinha uma mesinha com alguns produtos, é, em cima, e aí a mulher que tava na outra mesa, falou que eu podia escolher dali qualquer coisa que eu quisesse. E depois dessa segunda mesa, eu fui pra uma outra, onde eles já deixam as comidas todas preparadas, e me entregaram três sacolas. Então na verdade eu saí de lá no total com quatro sacolas, e aí, eu não vou ficar falando muito, porque eu vou mostrar pra vocês, o que que eles deram nessas sacolas, quais foram os itens, o que que veio então de comida, e espero que vocês fiquem. Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui, na fila de um banco de comida, banco de comida que fala, né? É tipo um food bank, que é um lugar onde você pode vir, pegar comida pra sua família. E eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês, como funciona. Então olha só, eu tô aqui na fila, ali tem alguém colocando as informações básicas das pessoas, né? Geralmente, informações como, talvez onde você mora, e quantas pessoas tem na sua casa, e aí lá na frente também, eles estão distribuindo os pacotes, ou caixas, enfim. Tá frio aqui, tá bem frio, eu tô aqui na fila esperando, pra ser atendida, olha só. E é isso, vamos ver, eu nunca vim aqui a primeira vez, eu não fui trabalhar, na verdade, eu tava no caminho, eu ia avisando em parar, porque eu vim aqui na rua, uma amiga minha já tinha me falado sobre isso, então eu parei aqui pra ver como que é, como que funciona. Olha só, que da hora, tá aqui do lado do lado direito, ó, lá no final. Olha só, tá vendo aqui, ela pega o nome das pessoas, pergunta se é a primeira vez, então aqui eu peguei minha sacola, e aí eu posso escolher os produtos que estão aqui, eu já escolhi qual tipo de carne eu quero, peguei carne moída, e aí a terceira é aqui pra pegar. Você pode pegar tudo em frente. Ok, obrigado. Então eu posso escolher um em cada coisa, e vamos ver, olha só, aqui tem arroz, tem brown rice, tem arroz, tem arroz, tem arroz, tem arroz, tem arroz, E que é arroz? É arroz e-o. É arroz e-o, mas você pode fazer arroz e-o mas você pode fazer arroz e ficar bem legal, ou com a fria. Então, olha só Essa é a sacola que eu acabei de mostrar pra vocês Que eu escolhi de coisas Essa aqui, eu ganhei mais três sacolas Que eu nem consegui pegar tudo Agora eu vou ter que voltar lá pra pegar outras duas Mas eu ainda não vou chegar Acabamos de chegar em casa Então eu vou abrir aqui as sacolas pra vocês E colocar tudo aqui E pra gente ver o que veio dentro Que eu também não sei Tirando aquela primeira sacola que eu peguei as coisas Vamos abrir então A próxima sacola Aqui veio Papé higiênico Ah, um sabão Sabonete Laranja Laranja Verde Ó, parada Aí gente Laranja Pega aí Délio Vai Tomatão Ó Ovos Olha só Tambo Papote de estrada congelado Aí aqui, ó Veio o vente Olha só Veio o vente Vagem isso Vagem, nós Olha só Veio o queijo Veio Manteiga Ó Manteiga Ó Então Aqui veio Isso aqui é uma sopinha Em lata Isso aqui é feijão preto Aí veio dois rolos de papel higiênico Esse aqui é um arroz Integral Aqui é uma caixinha de Macan Cheese Aí veio uns cookies aqui Aqui é um saquinho de aveia Aí aqui tem Maionese Aqui tem Peanut Butter Passo de amendoim Aqui é uma sopa de tomate Que é bem famosa aqui nos Estados Unidos Como é que tem sopa de tomate Aqui veio essa caixa de De chá Aí aqui veio um Um leite Inclusive da Parmalade Isso aqui ó É suco de laranja Veio na caixa Aí aqui veio Uma caixa com um sabonete dentro Aqui veio Essa frutinha aqui ó Pera Isso aqui ó Atum Atum Esse aqui é Frango Olha só Frango veio na lata também Aí aqui veio ó Pão Pão e brioche Aqui veio um pacote de macarrão Aí aqui veio alguns legumes Vegetais Frutos que eu mostrei pra vocês E o resto Tá aqui na sacola Batata Cenoura Maçã Aqui ó Vem esse pacotinho de Queijo Já tá vendo No saquinho Aqui veio dois Dois coisinhas de manteiga Aqui veio uma saladinha ó Pequenininha Alface Aqui veio outro leite Ai que pesado Aqui veio um pacotão ó De frango E aí aqui veio também Uma carne moída Tá congelado Pra ver a carne Veio esses Dois pacotinhos aqui De iogurte Aí aqui veio O ovo E esses dois pacotes Aqui ó De Vagem congelada Também E Que mais Outra latinha De atum E outras dois Coisinhas de fruta E é isso aqui Olha só Tô em outro lugar Aqui gente De doação de comida Olha isso O que que tem de pão Aqui Vocês não tem Ideia Ou tá vencido Ou tá pra vencer Mas olha só É muita coisa Olha isso aqui Um bolo De aniversário Ó Olha isso Custa 11 dólares E venceu já Mas Tipo assim Vocês estão entendendo? É muita coisa Isso aqui é de shopping shop Ó Tem banana Tem pepino Tem mais pão aqui Mais pão lá no chão Ó Laranja Olha o tanto de abacate Tá ali na outra caixa Vou mostrar pra vocês Ó Caixa de chocolate chips Mas esse aqui é branco Olha aqui O tanto de avocado Avocado Maçã Saco de maçã Mais um tanto de pão Olha só Um monte de pão Olha Tá um bom Pão integral Ó Esse aqui é de shopping shop também Esse aqui é de bebê E eles ó Orgânico Um monte de pão Pão Aqui em cima tem baguete Olha só isso Esse aqui do BJ's Olha aí Olha isso aqui gente Cupcakes Muita coisa Muita coisa Olha Novinho E mais um monte de pão Nossa banana aqui ó Banana orgânica Dá pra ver Aqui tem outra coisa do BJ's Ó É um doce Aqui olha que legal The Greater Boston Food Bank Né Aqui você consegue entrar Se você vir aqui pra baixo Aqui você Tá vendo Tem um mapinha aqui de Boston Ó E aí aqui Você consegue Colocar ou o zip code Né Que é o CEP Ou você consegue Digitar o nome de uma cidade Por exemplo Da onde você mora Se eu colocar aqui Maldem Vamos colocar Maldem aqui E colocar na lupinha Pra buscar Ele automaticamente Ó Ele já vai me dar Uma lista Com vários endereços E todos esses endereços É Você pode encontrar Comidas aqui neles E aí quando você clica aqui Vou pegar qualquer um Em more information Ele vai te dar Exatamente O endereço já tá aqui Né Ele vai dar o horário Que você Que funciona Então isso aqui É bem legal Então eu vou deixar Aqui o link Na descrição Pra vocês Né Por exemplo Vamos clicar em outro aqui Ó E tem os horários Tá vendo Tem tudo direitinho E mesmo se você vir aqui Ah Eu não moro em Maldem Não tem problema Você pode digitar A qualquer lugar E vamos ver aqui Por exemplo Average Aí você vem aqui Ó Tão vendo que mudou Já os endereços Mesma coisa Tá vendo Cair um qualquer aqui Alguns Só funcionam Com appointment Ou seja Você tem que ligar Antes e marcar uma hora Mas tem vários Entendeu Tem vários Vários diferentes Você veja onde você mora E você pode colocar O seu zip code Ou O nome de um lugar Pra você tentar achar Um mais Aproveitando pra mostrar Esse é o cartãozinho Do lugar onde eu mostrei As comidas do vídeo Pra vocês Que eu falei Que lembra Eu falei pra vocês Que foi em Brookline Então ó Foi esse cartãozinho Que eu peguei lá no lugar Atrás não tem nada E tem três endereços Diferentes aqui Pra falar bem bem A verdade Eu não sei Em qual foi O que eu peguei Mas eu acho Que foi esse Esse aqui Do meio Porque tá escrito Que é um church Que é uma igreja Né Lembra que eu mostrei Pra vocês no vídeo Mas tem nesses três Lugares Tá vendo E aí aqui ó Tá o dia Terça-feira Das três da tarde Às sete da noite Esse aqui Tem na quarta E na quinta Das três às seis Das onze às duas E esse último aqui Tá mostrando que tem Na quinta e no sábado E os horários Muito legal Então também tem aqui Embaixo o endereço E o telefone Então ó Eu vou deixar aqui Pra vocês verem E quem precisar Aquele segundo local Onde eu mostrei Os pães pra vocês E outras coisas Eles me deram Esse papel aqui Esse papel aqui Tá vendo A mesma coisa Que tava lá no site Food pantries Available locally É a mesma coisa Que tava lá no site Que eu mostrei pra vocês Tem alguns endereços Diferentes aqui Logicamente que não tem todos Porque Né São muitos endereços Muitas cidades Que a gente tem aqui Mas tem algumas E aí aqui também Ó Eu vou filmar pra vocês E se alguém precisar É só pausar Depois no lugar Né Então ó Olha só Aqui tem Maldem Medfor Né E essa Essas regiões É isso gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham achado Essa informação Muito legal E muito útil Se vocês conhecem Alguém recém-chegado Que tá chegando agora Ou que vai vir Que já sabe que Vai precisar de uma ajudinha Compartilha esse vídeo Envia pra aquela pessoa Pra aquele amigo Pra aquela amiga Pra que eles possam saber Que eles podem ter Esse suporte Essa ajuda Em relação A comida Que isso é muito legal E também Só a título De curiosidade Essas comidas Que eu mostrei pra vocês Que eu peguei Que eu trouxe pra minha casa Que eu escolhi Que vocês viram Tudo no vídeo Eu aproveitei E fiz uma doação Também Pra um casal Que eu conheço Que veio recém-chegado Do Brasil também E eles ficaram muito felizes E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Fiquem com Deus Beijos E até o próximo vídeo Tchau